E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o Word E nós vamos em busca aqui do seu Iboká aqui, jogar ele pro nível máximo então, falta 11 níveis aí Mas nós vamos buscar, vamos com raça, com disposição Pra isso eu preciso muito do apoio de vocês, do like de vocês, arrebenta no like aí, beleza? Dá um pulo no meu canal novo também, é o primeiro link na descrição aí, conto com o apoio de vocês, tá? E eu vou deixar o link desse jogo aqui também na descrição aí, se você quiser baixar ele Quiser baixar o Hungry Shark Evolution também, que eu também vou trazer pro canal, beleza? Ele tá no nível 19, mas também nós queremos pegar isso aqui, ó Engrenagem pra desbloquear o Tubarão Robô, beleza? Então vamos voltar aqui, ó, vamos partir com tudo aqui Falaram pra mim que no mapa da Arábia é onde tem mais engrenagem Então nosso objetivo hoje é engrenagem, vamos com tudo, vamos com tudo que... Ah, e 30 anos aí de Shark Wake, não sei se é assim que se fala, tá? 30 anos, tem umas promoção na loja ali, mas... Infelizmente não dá pro Tubarão comprar, tá? Não dá pro Tubarão comprar Tubarão prometeu pra si mesmo que iria gastar mais dinheiro com... Com essas paradas de jogo, né? É só se divertir É, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não vou nem olhar as paradas no mapa, tá? Porque as engrenagens acho que não vem no mapa, né? Não sei se teve atualização e colocou, mas eu acho que não vem não Beleza? Então vamos lá, a gente precisa de bastante engrenagem aí pra gente poder... Desbloquear o Tubarão boladão lá Que ele tubarão lá que... Pega ali, ó, show Eu vi engrenagem ali? Não, nem engrenagem ali não Cadê não dá pra passar aqui não? Não dá não, dá não, tem que subir de novo Tuba Sobe aí, sobe aí que a gente aqui é bolado, hein? A gente aqui é o quê? É, seu bocarra Seu bocarra Ih, rapaz, aquela parada ali ferra a gente, hein? Vambora, tuba Desce aqui, ó Cadê? Aqui, ó Ah, aqui, ó Ahn... Caí no fogaréu Caí no fogaréu ali, ó Rapaz, não tô vendo engrenagem nenhuma aqui, ó Se eu peguei... Ah, acho que eu peguei uma engrenagem ali, hein? Febre de ouro aí, ó Show Ih, explodia febre de ouro no lugar errado Mas tá maneiro Vamos lá, vamos pegar geral aqui, ó Hi, 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 moleque Tá bonito, tá bonito, tá legal Tá legal, vamos comer assim, tá maneiro Pra quem tá começando tá maneiro O negócio aqui é só zoeira total Pega o baleão Pega o baleão Caraca, o baleão Não cabe nem na tela, malandro Aí o outro Que isso, cupa Fiquei transparente Foi isso mesmo? Ih, apa, que isso Turba Vai morrer assim Vai morrer assim Pega eles aí Ah Esse palhaço Era ele Tava atirando na gente Sacana, né galera Sacana Mega febre Ih, a cobra fuma, né Mega febre no setor top desse Pega aí o rebombão aí, ó Show Já começou até a aparecer o rebombão Esse rebombão só aparece quando você tá Ih, rapaz Mudou o mapa aqui, hein Não tinha essas paradas aqui de Pega ele, show Vambora, 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 vambora Vambora Pega tudo aí, ó É que nossos Tubarões aqui É carne de pescoço, né Aí são boladão Ih, rapaz Ah, tuba Aqui A rebomba aqui É terrível aqui, malandro Que isso Ha, ha, ha Moleque Eles melhoraram algumas coisas aqui Caraca, tuba Assim tu morre, malandro Assim Ah, e aqui era cheio de tubarão branco Vamos ver se ainda é Beleza Pega aí, ó Show Ó, tubarão branco Tubarão branco Arranca o coração dele Ih, ah, moleque Outro tubarão branco Outro tubarão branco Pega aí, ó Show O que é isso aqui, ó Ah, vamos subir aqui, ó Ah, tô sem Turbo Ô Caí Vamos lá Boa, tuba Vambora Vambora pro outro lado Lá que a gente aqui é carne de pescoço É boladão mesmo Pega aí, ó Ah, já destrói geral Ih, rapaz Tem um tubarão no fundo lá Que porra tubarão aquele lá Que não vem pra cá Ó lá Ih, rapaz Tu viu isso Pega geral, pega geral, pega geral Caraca aí Pega o megalodão Pega o megalodão Ha, ha, ha Moleque Subimos de nível Subimos de nível Isso aí, garoto Caraca, monta um tubarão branco aqui, ó Que isso Até uns golfinho mutante tem aqui É isso mesmo Pega aí, ó Show Show Vambora, vambora Sobe aí, tuba Sobe aí, ó Vambora Pega geral aqui, ó Pega geral aí, ó Vamos cair aqui, ó Vamos cair aqui Que aqui a gente é bolado Aqui Aqui é uma área do setor aqui Carne de pescoço mesmo Vambora Ô, ô Opa, tuba Aqui tu morre Aqui tu morre Vambora, tuba Pega esses peixinhos Ah, ainda bem que pegou esses peixinhos Pegou a engrenagem ali Eu acho que era a engrenagem Pega aí, ó Show Hi, hi, hi Destrói tudo Destrói tudo, tuba Destrói tudo Destrói tudo Que a gente aqui é Tubarão mal Caraca Passei chinindo ali, ó Vambora Vamos descer aqui, ó Ah Vou morrer aqui Rápido Pensei que aqui Tem umas paradinhas aqui, ó Ih, eu pensei que tinha mais coisa Ah, não Tem, ah Tem aqui, ó Beleza Show Show de bola Ih, lá Não tinha essa parada aqui, não, ó Show Hi, hi Era fechado aquilo ali, ó Ficou top, hein Que isso, hein Pega aí, ó Pega esses tubarões aí, ó Pega o megalodão Pega o megalodão Ah, 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 ah Moleque O nosso tuba tá carne de pescoço, né Aquela engrenagem ali No, no Ai Agora deu ruim Quebra aqui, ó Quebra aí, ó Pega Ah Peguei Caraca, salvei Pega, pega Pega o tartarugão Caraca, passou direto Não pegou tartaruga Ai Caraca, eu ia morrer Caraca, eu ia morrer Caraca, eu ia morrer Mas fui salvo aqui Boa, boa Pega geral aí, ó Pega geral Caraca, é muito É muito peixe, mano É muito peixe pro tubarão Bocarra aqui Tem como a gente morrer aqui não, rapaziada Tem como a gente morrer aqui não Sobe Sobe Beleza Show Caraca, melhoraram o mapa Ficou top Ali era fechado, cara Ali era fechado Tá na hora Baleião 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 Pega aí, ó Febre de ouro aí, ó Ih Que setor é esse aqui que eu nunca vi Puts, grilo, cara Vamos lá, vamos lá Geminha aí, ó Show 920 gemas aí Ih, cara Que... Aí não, parceira Aí não Caraca, que setor é esse, cara Não lembro desse setor aqui Não tinha Olha aí, essa paisagem E ele tá atirando na gente aí, ó Beleza Show Sobe aí, tuba Sobe aí Vamos sair daqui Porque aqui é carne de pescoço, hein Aqui é armadilha Aqui é armadilha aí, ó Tá vendo, ó Que isso Tem que ver muito o mapa aqui do jogo Tem que voltar a jogar de novo aí, ó Porque a parada mudou aqui, hein Pega aí, ó Barca aqui Ha, ha, ha Moleque Que isso Pegamos geral aqui, ó A ponte, ó Ah, moleque Olha isso Olha isso Tem até um carro ali Olha isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegar geral ali Pegar geral ali, ó Ó, ó, ó Vamos invadir aqui, ó Aí a gente já sai aqui embaixo, ó Já sai aqui embaixo, pegando todo mundo aqui Igual a gente faz, né Igual a gente... Tem lixo pra caramba aqui, hein Febre de ouro aí, ó Beleza Show Pega aí, ó Bola Vai aqui por baixo mesmo Vamos pegar aqui por baixo aí A letra R aqui Sempre tinha uma paradinha aqui, né Lembrei dessa parada aqui Sempre tinha uma paradinha aqui Beleza Ih, travou aqui Ah, vou morrer Pega aí, ó Morri Caraca, malandro Vamos de novo Vamos de novo Tá top, tá top Beleza, show Vamos lá, vamos pegar aqui, ó Vamos pegar eles aqui Vamos andando aqui Que a gente vai tirando o... Parece que o reciclador tá... Caraca, tu viu? Caraca, malandro Pega aí esses tubarão aqui, ó Esse tubarão bom que fica aqui A gente pega eles todinho aqui A gente tá peca O que é isso, filho? O que ele deu esse pulo mortal? Caraca, eu destruí no tubarão branco, mané Pega ele Caraca, essa peca todo mundo aí, ó Mergulhador, febre de ouro Ah, moleque Febre de ouro aí, ó Tuba nem gosta, né De febre de ouro, né Explode tudo aí, ó Ah, pensei que ele explodiu Esses palhaços aí Fica atazanando a gente Caraca, o gráfico tá lindo, né Ó Ó, ó, ó Ó, tuba Ó, a altura que a gente vai Olha lá o avião Olha lá o avião Caraca, malandro É, eu vou pegar esse Baleão Caraca, o babaleia tá sinistra Cara, melhorou demais o jogo, cara Que isso Tá lindo demais Ó Ó, febre de ouro Cadê? Quero ver se eu vejo o avião Quero ver se eu vejo o avião Cadê o avião? Aí o avião Ó Eu quero junto com o avião Eu quero junto com o avião Ó Ó Vamos descendo Quero nem saber de mega febre de ouro Caraca, como é que ele desce? Pegando geral, malandro André, peguei um pouquinho De febre de ouro ainda, hein Caraca, explodi todas ali, ó Explode, malandro Que isso, malandro O bicho é carne de pescoço mesmo, malandro Ó, vamos lá Vamos pegar tudo aí Pega tudo aí Pega geral Pega geral aí, ó Pega Ih, moleque Turbão boladão Vamos por cima aqui, ó Ah, explode esse helicóptero Chato pra caraca Aí fica perturbando a gente Dronezinho Pega esses palhaços aí, ó Show Beleza, beleza, beleza Pega aí, ó Pega aí, ó Ha, ha, ha Moleque Geminha já recuperou mais gema Que nós gastamos, tá Pra fazer essa gameplayzinha ali A corrente atrapalhando a gente Ah, é safado Pega ele Pega ele Pega ele, pô Mais uma geminha aí, ó Show Pega aí, ó Vambora, vambora Eu vi, eu vi um tubarão Ah, isso aí Eu vi um tubarão branco aqui E eu não vi parada de engrenagem legal, não, hein Se vocês viram aí Que é muito rápida A parada aqui Ah, pega aí, pega aí Cara, peguei Caraca Ah, moleque Quatro tubarões brancos de uma vez, cara Quatro tubarões brancos de uma vez Beleza, show Ele tá atirando na gente Ah, negalodontizinho Ah, não dá não Aqui não dá pra passar aqui não Vamos lá Mas vamos morrer não Vamos morrer não Porque a gente aqui é bolado Pega ele Quero saber de Caraca, ele vai E como? Girando Vamos lá, vamos lá Vai pegar uma outra gema, cara Outra geminha aqui, ó Beleza, beleza Pega esses Cadê? Cadê a engrenagem? Aqui tinha uma engrenagem Aqui, ó Não tem Beleza, pega aí, ó Vambora, 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 vambora Cadê? 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 Eu pensei que tinha pegado a engrenagenzinha aqui, ó Boa, garoto Boa, moleque Febre de ouro irada aqui, ó Pega esses tubarões todinho aqui, ó Já vinha a mega febre de ouro agora Se vinha a mega febre de ouro agora Ia ser como? Ia ser insanidade Hi, 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 moleque Pega ele ali Ah, morri, galera Morri Infelizmente Vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu A gameplay de Tubarão World Vai voltar Pretendo trazer pelo menos As quatro vezes A três vezes na semana Valeu Tomo junto Abração Foi Abraão Abraão Abraão